A região ganhou um novo espaço de eventos com a proposta de reunir recepções de todos os estilos num ambiente aconchegante, de requinte e muito conforto. É o New House Festas e Eventos que está localizado na área central de Nova Odessa. No coquetel de inauguração, comandado pelos proprietários Terezinha e Antônio Scaliche, muita animação e frisante borbulhando nas taças. O que nós estamos apresentando hoje é um projeto do Aquiles e a decoração da Yara. Porque não puderam estar aqui hoje, estão de viagem. Mas tudo o que eles fazem, a decoração delas e a arquitetura deles é coisa que marca mesmo. Agora sim, aqui vai receber todos os tipos de festa, né? Isso. É uma casa de eventos. Festa, evento, formatura. Inclusive já estamos com esse ano aqui, já quase que tomado. Porque fomos inaugurando hoje e nós já estamos com o pessoal já aí, bastante noivos já aqui, que já estão participando da nossa inauguração, que já tivemos contato com eles e contratá-los. Bom, e no giro aqui pelo evento, encontro essa figura muito querida, Jairo Camargo Neves, também bastante polêmica. E assim, pra quem não sabe, comecei junto com o Jairo na rádio, foi uma experiência fantástica. E Jairo, você que está analisando tudo isso aqui, como que você está achando esse espaço aqui pra Nova Odessa? Olha, Nova Odessa é uma cidade que está crescendo, né? E merece ter um empreendimento dessa natureza. Toda a grandeza do progresso significa investimento dos empresários pra que a comunidade receba esses benefícios para poder gozar dos privilégios dos deuses, não é? E isso aqui é coisa dos deuses. O que você achou do salão? Maravilhoso. Muito bonito, muito aconchegante. É uma obra fantástica. Eu hoje aqui sinto-me muito contente, muito feliz, porque nós estamos junto com o Scalisha, que é um amigo de nós de longa data. E a gente se sente muito honrado estar junto com ele aqui. Just the way you are The way you are When I see your face The way you are Tchau, tchau.